Oração para receber a força divina Sou o Filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, muito obrigado, queridos amigos. Um abençoado Natal para ti, um abençoado Natal para os seus familiares. Agradeço a oportunidade da Seite Noê do Brasil e me proporcionar este momento, esta palestra, este bate-papo sobre o ensinamento da Seite Noê, numa data tão importante para todos nós, que é justamente o dia de Natal. Mais uma vez, um abençoado Natal para cada um dos senhores. Um abençoado Natal para todos os seus familiares. No Natal, conceito de Natal para algumas pessoas, comemoramos o nascimento do menino Jesus. No Natal, nós trocamos presentes. No Natal, relevamos as mágoas, ressentimentos. E no Natal, se instala no lugar, muitas vezes, no coração de algumas pessoas. De pequenos atritos, se instala a paz, o amor, a alegria. Já que participamos de uma entidade religiosa, que se denomina Seite Noê, Lar do Progredo de Infinito, seria interessante para todos nós termos uma compreensão o que significa o dia de Natal, o que significa um Natal para a entidade religiosa, Seite Noê, como interpretamos esse dia, para que nós, como adeptos, possamos ter uma visão mais clara e possamos não apenas ter o conhecimento, mas vivenciar neste dia de Natal aquilo que o professor Massaharo Taniguti sugere para todos nós. Nós vamos utilizar dois livros hoje, Viver Junto com Deus e Siga Reto Sempre em Frente. E o Viver Junto com Deus é justamente para que possamos fazer essa introdução nesse dia tão especial na vida de todos nós, que é o dia de Natal. Natal, quando eu era pequeno, pequeno entenda, jovem, juvenil, criança, imagina, Natal significava presentes, receber presentes, então a expectativa era muito grande e graças a Deus vamos crescendo e passamos a ter uma compreensão mais ampla do que significa o dia de Natal, no vivenciar o ensinamento, mas também ao mesmo tempo em perceber que, quando novo, a felicidade era receber presentes. E hoje, muitas vezes, temos uma felicidade muito grande de poder ofertar presentes, presentes materiais, presentes espirituais, que podem modificar a vida das pessoas. O que a Sei-Tionoye diz, o que o professor Massaharu Teniguchi lhe diz sobre o Natal? Viver Junto com Deus. Página 268. Propicie o renascimento do Cristo interior. O verdadeiro significado do Natal é renovar a alegria que sentimos ao reconhecer que Cristo vive em nós. Ao nos conscientizarmos disso, nossa alma se preenche de paz. Tornamos-nos capazes de suportar qualquer provação. E mesmo que tropecemos, conseguimos levantar. Reconhecer que Cristo vive em nós significa assumir a responsabilidade de carregar a cruz. Exatamente como disse Jesus, toma sua cruz e siga-me. A cruz simboliza a negação do corpo carnal, ou seja, a conscientização de que o corpo não existe. Ao negarmos o corpo carnal, pregando-o na cruz, ocorre a ressurreição do Cristo interior, que é o nosso eu verdadeiro. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos renascer por meio da conscientização. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Não sou eu quem vivo. Significa negar o eu físico e tomar a cruz. Cristo vive em mim. Significa conscientizar-se do eu verdadeiro. Lê novamente essa última parte. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos renascer por meio da conscientização. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Não sou eu quem vivo. Significa negar o eu físico e tomar a cruz. Cristo vive em mim. Significa conscientizar-se do eu verdadeiro. Para nós, praticantes do ensinamento da Sete no Iê, o Natal tem como significado renascimento. Não somos corpos carnais, somos seres espirituais. E como diz o professor Massaharu Taniguchi, o Espírito do Filho de Deus se alojou num ventre materno. E aí tivemos a oportunidade de nascer. Renascermos para a consciência de que somos seres espirituais, somos a própria vida de Deus. Que Cristo é a própria vida de Deus. Que habita este corpo carnal, o seu corpo carnal. E o nosso papel é justamente, nesta época de Natal, permitir, permitir com que esse Cristo interior, esse Deus interior, ele possa se manifestar em nossa vida de modo puro, reto, saudável, em conformidade com a nossa natureza divina. Permitir com que os nossos atos, pensamentos e palavras reflitam sempre o nosso Cristo interior, o nosso Deus interior. Renascer para a consciência de que não somos seres carnais, somos seres espirituais, somos a própria vida de Deus e permitir com que essa vida de Deus se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. Estamos chegando ao final de um ano diferente para todos nós. Um ano onde ainda estamos vivenciando uma pandemia, aguardando com que a vacina, ela possa se manifestar. Porém, como diz o professor Massaharu Taniguchi, foi um ano de aparente dificuldades, mas dificuldades não são infelicidades. Dificuldades são oportunidades. A grande maioria de nós, com certeza, teve um tempo muito maior para estar junto com os seus entes queridos, com seus familiares. E durante todo o ano de 2020, nós tivemos a oportunidade de poder nos aproximar dos nossos familiares, manifestando o nosso Cristo interior, ou algumas pessoas, de maneira equivocada, ao invés de se aproximar, acabaram se afastando dos seus familiares por atitudes equivocadas. Este é um momento de reflexão para todos nós. Por isso, mais uma vez, que abençoado seja o seu Natal. Que abençoado seja o Natal dos seus familiares. Que Cristo possa se fazer presente sempre em nossos atos, pensamentos e palavras. Que possamos ter sempre a crença, a certeza, a convicção de que somos seres espirituais. Ainda no livro Viver Junto com Deus, O professor Massarado Taniguchi, ele nos presenteia com mais um trecho, falando do dia de Natal, quando ele diz, Página 266. Dia em que o Cristo renasce em nós. Nesta data em que se comemora o Natal, desejo abençoar o Filho de Deus que se aloja no interior de cada um dos leitores, e acender uma luz diante da fonte da saúde e da felicidade de todos. Palavras do professor Massarado Taniguchi. E receba isso como uma bênção na sua vida. Nesta data em que se comemora o Natal, o professor Massarado Taniguchi abençoa o Filho de Deus que se aloja em cada um de nós. Reverencia o Filho de Deus que se aloja em cada um de nós. Ele diz mais, Hoje, eu, você, nós. Você renovou a conscientização de Filho de Deus e renasceu. Deus abençoa você e declara. Palavras de Deus para cada um de nós. Meu filho, eu te proporciono saúde perfeita, pois sou a fonte da saúde. Proporciono paz, pois sou a fonte da paz. Ofereço-te em abundância tudo de que precisas, pois sou a fonte de todas as provisões. Sou aquele em que depositas todas as tuas esperanças. Por isso, abençoo-te e faço com que teus desejos se realizem. Sou a luz do teu viver, o farol que ilumina a tua vida. Iluminado pela minha luz, a partir de hoje, não ficarás perdido, nem tropeçarás. Palavras de Deus para cada um de nós. E essas palavras, elas nos remetem a uma reflexão, já que estamos falando de época de Natal, de renovar a consciência de que o Cristo é a vida, é a nossa própria vida, a nossa própria essência. Esse Cristo, ele deve, tem que se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. Na Sete União, nós aprendemos que tudo, tudo já nos foi dado. A saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia, tudo já nos foi dado. E se eu tivesse que fazer um pedido para os amigos nessa noite tão abençoada, que é a noite de Natal, onde a vibração de paz, de amor, de alegria, permeia todo o universo, o meu pedido seria, se Deus já nos doou tudo, se tudo já nos foi dado por Deus, que possamos apenas aceitar. Aceitar a saúde, aceitar a felicidade, aceitar a alegria, aceitar a prosperidade, aceitar a harmonia. A palavra aceitar não significa que a partir desse momento, sem mudar a minha postura, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, eu apenas digo, ok, aceito. É que o aceitar significa que Cristo se manifeste naquilo que eu faço, que Cristo se manifeste naquilo que eu penso, que Cristo se manifeste naquilo que eu falo, que o nosso Deus interior se faça presente na minha relação com os meus pais, na minha relação com os meus familiares, na minha relação com os meus filhos, na minha relação comigo mesmo, que eu possa me ver com os olhos do amor e parar de me criticar, parar de julgar, parar de me ver de maneira negativa ou pejorativa, mas que eu possa me ver com os olhos do amor no sentido de que tudo já foi dado e como filho de Deus mereço todas as coisas boas, belas e harmoniosas que Deus criou e permitir com que Deus ou Cristo se manifeste com mais intensidade. Temos aqui Palavra de Luz 2021, que está à disposição de todos os senhores nas livrarias de nossas regionais, núcleos e associações locais e também na nossa livraria virtual. Palavra do dia primeiro, faça de cada manhã o seu dia de renascimento. Faça de cada manhã o seu dia de renascimento. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Hoje é dia de Natal. Renovar a consciência do Cristo que existe em nós e permitir com que esse Cristo se manifeste. Que possamos fazer com que 365 dias seja dia de Natal em nossa vida. Porque ao despertarmos pela manhã possamos perceber que cada manhã é uma oportunidade de renascimento. É uma oportunidade de renascer na consciência de que nós somos a própria vida de Deus e permitir com que o nosso Cristo interior possa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. Mais uma vez, que abençoado seja o seu Natal. que abençoado seja o Natal dos seus familiares. Que abençoado seja o Natal de todos os amigos que estão participando desta atividade da Sete Noie na noite de hoje. Esta noite tão maravilhosa que é a noite de Natal. já que estamos falando de consciência de que somos imagem e semelhança de Deus, de permitir com que o nosso Cristo interior se manifeste nos nossos atos, pensamentos e palavras, vamos utilizar para esta reflexão com todos os amigos, vamos utilizar este livro lançado recentemente pela Sete Noie do Brasil, qual agradeço pela oportunidade. siga reto sempre em frente. E a proposição nesta noite de Natal é que possamos olhar para o ano de 2020, que possamos nos sentir felizes com todos os momentos que o nosso Cristo interior se manifestou, que o nosso Deus interior se manifestou, mas que ao mesmo tempo possamos perceber que há espaço para que possamos melhorar cada vez mais a manifestação daquilo que já é perfeito. Somos imagem e semelhança de Deus, somos a própria vida de Deus, somos seres perfeitos e a nossa missão ao nascermos neste mundo de expressão, como diz o professor Massaharu Taniguchi, a nossa missão é permitir de maneira natural com que o nosso Deus interior se faça presente no que eu penso, falo e faço. E a partir deste momento, sabendo que hoje é uma noite especial, nós gostaríamos de convidar você, o Senhor, a Senhora, que está participando desta atividade para que juntos possamos fazer uma reflexão em relação ao ano de 2020, que já está bem próximo do seu término, mas ao mesmo tempo que possamos tomar decisões, tomar decisões, a partir deste momento, já que é para renovar a consciência do nosso Cristo interior, que possamos reafirmar com convicção, mas ao mesmo tempo já tomar a decisão na prática de vivenciar esta conscientização. eu gosto bastante de histórias e este livro tem seis capítulos, cada capítulo com seis histórias, com reflexões, para que possamos perceber o quanto estamos vivenciando o ensinamento da Seite Noie. e tem uma história na página 34 e essa história é muito interessante porque nesse momento que nós estamos aqui reunidos, para estudarmos o ensinamento da Seite Noie, para reflexionarmos sobre este ano de 2020, essa reflexão, essa primeira história é uma reflexão como alicerce, como alicerce de como vamos conduzir a nossa vida daqui para frente. talvez você já tenha com facilidade colocado em prática esse aspecto dessa história, porém, para aqueles que ainda não tomaram a decisão será uma bela oportunidade. Diz que uma criança de oito anos de idade estava sentada em uma sala de espera de um aeroporto e está ele lá com sua revista em quadrinho e dava para se perceber que ele estava só, ele iria viajar sem os seus pais, sem um acompanhante. Correu a chamada do voo, aquela criança apresentou seu cartão de embarque, seguiu viagem e um senhor observava aquela criança sozinha para viajar. Quando o senhor entrou no avião, ele percebeu que a criança estava sentada ao seu lado, ela na janela e ele sentado no meio, na potrona do meio. Ele começou a bater papo com a criança, essa criança foi receptiva, explicou que estava viajando para visitar alguns parentes e aí levantou-se o voo e durante a viagem o avião encontrou algumas turbulências, porém, o mais interessante é que a criança não se importava, não se preocupava, a criança estava tranquila, com o seu caderno na mão de pintura, ela fazia alguns desenhos, pintava, e uma senhora sentada na potrona do outro lado percebeu também aquela criança tranquila, enquanto parte da tripulação e parte dos passageiros estavam preocupados com a turbulência. E a senhora perguntou para ele, filho, você não tem medo ou você não está com medo? e ele na maior tranquilidade respondeu, não, não senhora, não tenho medo. Ela olhou para ele e disse, mas por que você não tem medo? E ele disse, meu pai é o piloto. meu pai é o piloto. Queridos amigos, por alguns instantes, feche os olhos agora, feche os olhos e reflexione. Quem é o piloto da sua vida? se pergunte até hoje quem estava pilotando a minha vida? Aquela criança, ela não tinha medo porque seu pai era o piloto? será que durante o ano de 2020 em algum momento tivemos medos, preocupações, temores, aflições? mas será que esses sentimentos negativos que brotaram no nosso coração não brotaram justamente pela ausência da consciência de que Deus é o piloto da minha, da sua, da nossa vida? quem é o piloto da sua vida? Quem dirige a sua vida? Já que estamos num dia tão maravilhoso que é o dia de Natal e se estamos aqui para renovar a consciência do nosso Cristo interior, é como se estivéssemos entregando nossas vidas a Deus. Deus que seja feita a vossa vontade. Porém, algumas pessoas têm medos, preocupações, aflições, porque ao entregarem a Deus as suas vidas elas entregam como se dissessem da seguinte forma, Deus que seja feita a vossa vontade, mas que de preferência a sua vontade seja a minha vontade. A pergunta para cada um de nós é quem é o piloto da sua vida? Para aqueles que já têm convicção, sim, o piloto da minha vida é Deus, que me orienta e me protege em todos os momentos da minha vida, perfeito, siga reto, sempre em frente, mas se porventura um dos senhores vacilou na fé, vacilou na crença, balançou diante das dificuldades, o convite aqui é que possamos voltar para o centro da nossa vida, tendo a certeza que a nossa vida é regida pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, e entregar as nossas vidas a Deus, tendo a certeza de que tudo, tudo de bom já foi dado por Deus para os seus filhos, quando eu digo para os senhores, aceita, aceita felicidade, aceita prosperidade, aceita alegria, aceita harmonia, significa, permita com que o seu Cristo interior se manifeste sem mágoa, sem ressentimento, sem tristeza, sem reclamações, sem pensamentos negativos, mas que a gratidão seja uma constante na nossa vida, que o amor seja uma constante nos nossos atos, mas não o amor que se apenas percebe, mas o amor que se manifesta, hoje estamos reunidos com os nossos familiares, é dia de Natal, e fenomenicamente falando, talvez, a quantidade de familiares na sua casa na noite de ontem, foi um pouco menor, a quantidade de familiares durante o dia de hoje, nesta noite, também seja um pouco menor, mas isso não quer dizer que nós não podemos permitir com que o nosso Cristo interior se manifeste, seja sócio de Deus, permita com que Deus se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras, permita, permita com que o amor se manifeste, não apenas em pensamento, porque mesmo que você tenha um familiar distante, a tecnologia hoje nos permite, sim, estar próximo dos nossos familiares, e que tal fazer uma chamada, faça uma chamada em vídeo apenas para dizer eu te amo, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por ser a minha mãe, obrigado por ser o meu pai, obrigado por ser minha esposa, filhos, netos, amigos, conhecidos, permita com que o amor pilote a sua vida, permita com que a alegria pilote a sua vida, permita com que a harmonia seja o piloto da sua vida, permita com que Deus comande a minha, a sua, a nossa vida, às vezes às vezes nos preocupamos com objetivos que podem não se concretizar, com sonhos que podem não se concretizar, com reações de pessoas face a determinadas situações, nos preocupamos com algo que pode vir a acontecer, ser, e o professor Masaharu Taniguchi diz, quando adquirirmos a consciência de que somos imagens, semelhanças de Deus e somos orientados e protegidos por Deus sempre, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, não há espaço para preocupações. Porque é Deus que faz, não sou eu. É Deus que fala, não sou eu. É Deus que age, não sou eu. Que possamos tomar a decisão nesse dia de Natal, de permitir com que Deus se faça presente. sempre, em nossos atos, pensamentos e palavras. Por isso, gostaria de fazer uma oração, gostaria de realizar uma mentalização nesse momento, junto a todos os senhores, que consta no livro Cigarreto, página 37. Feche os olhos, por favor. Serena o coração e acompanhe as palavras do professor Masaharu Taniguchi. Para fortalecer essa convicção, mentalize diariamente a seguinte oração. Deus, que estás em meu interior, orientai cada um dos meus atos e passos conforme a vossa vontade e manifestai em mim vossa imagem perfeita. Eliminai de mim todos os comportamentos e hábitos indignos de um filho de Deus. O Espírito de Deus flui agora para o meu interior e purifica-me, eliminando todos os pensamentos e sentimentos indignos de filho de Deus. Os quatro trilhões de células do meu corpo são todos preenchidos pelo Espírito de Deus. estão vivendo conforme a vontade de Deus, movimentando-se conforme a vontade de Deus e realizando as funções fisiológicas conforme a vontade de Deus. Tal como Deus mentaliza apenas o bem e o amor e sinto apenas bondade e amor. Minha carne, meus ossos, meus órgãos internos e todo meu ser são vida de Deus. Agradeço profundamente a Deus. Que nesta noite de Natal possamos tomar a decisão tendo como referência a conscientização de que minha vida é a própria vida de Deus. Que a minha missão neste mundo é permitir com que o melhor que existe em mim se manifeste em meus atos, pensamentos e para com todas as pessoas. A começar pelos nossos familiares. A começar pelos nossos familiares. Para que possamos exercitar a arte de amar. Muitas das vezes, muitas das vezes, quando falamos de familiares, percebemos que algumas pessoas, para que possam manifestar o amor, primeiramente precisam exercitar o perdão, face ou uma outra situação vivenciada no passado. O que significa exercitar o perdão? O professor Massaro Taniguchi diz, perdoar significa ver a imagem verdadeira do outro. perdoar significa renunciar a punir, absorver, conceder perdão. Perdoar significa ver o Cristo interior do outro, visualizar, contemplar e afirmar que só existe esse Deus interior dentro do outro, não tendo olhos para defeitos, não tendo olhos para atitudes equivocadas e perceber que muitas das vezes determinadas situações que acontecem dentro da nossa família, elas servem também como experiência para que possamos aprender a arte de amar, mesmo na aparente dificuldade, mesmo na aparente dificuldade, e às vezes somos muito rápidos no julgamento de uma atitude de um parente, de um pai, de uma mãe, de um familiar, e somos muito rápidos na interpretação e às vezes interpretamos de maneira equivocada, o ato do outro, e o ato do outro, na essência, ele desejava o melhor, porém foi interpretado de maneira negativa, e ao ter sido interpretado de maneira negativa, geram-se atritos, ressentimentos, e aí os corações passam a ficar mais longe, e aí cá estamos, época de Natal, época do perdão, época da gratidão, época da manifestação de amor, que bom, que o professor Massaro Taniguit, ele diz que todo dia é dia de renascimento, para que possamos manifestar o perdão, o amor e a gratidão, falando de equívocos dentro de uma família, página 230, diz que uma mãe chegou em casa cansada, 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 depois de um dia de trabalho, encontrou a sua filha de 5, 6 anos de idade com duas maçãs, duas maçãs, e a mãe virou para ela e disse, ô filha, que maravilha, você tem duas maçãs, mamãe está morrendo de fome, seria possível você me presentear com uma de suas maçãs? E a filha olhou para a mãe, com um sorriso no rosto, e disse, claro mãe, pegou uma maçã, levou na boca, e aí tirou um pedaço da maçã, mastigou, e a mãe esperando receber a maçã, e a filha de repente pegou a maçã, a segunda maçã, levou na boca, e mastigou, tirou um pedaço e mastigou, para sentir o gosto da maçã, e quando a mãe percebeu que ela pediu uma maçã, e a sua filha, ao invés de lhe dar maçã, mordeu as duas maçãs, já subiu, né, parecia uma panela de pressão, e aí quando ela estava para falar de maneira agressiva com sua filha, sua filha com um sorriso no rosto disse, mãe, das duas, a mais doce, é essa aqui, essa é para você, a filha só queria descobrir qual das duas era mais doce para ofertar para sua mãe, às vezes, pequenos atritos ou atritos que se manifestam na família, é outro, querendo descobrir qual é a maçã mais doce para nos ofertar, mas às vezes não nos permitimos entender entender e compreender o que o outro está falando, por isso que aqui consta, para conseguirmos ouvir de fato o que o outro diz, precisamos unir o nosso coração ao coração do outro, que tal nesta noite tão especial perdoar quem tem que perdoar, eliminar os conceitos negativos do nosso coração, visualizar o Cristo que existe nessas pessoas que são tão importantes para cada um de nós, que tal, se necessário, se perdoar, se perdoar, porque durante algumas vezes no ano você pode ter se visto de maneira negativa, se julgando, se criticando e esqueceu de que você é imagem e semelhança de Deus, e neste momento se faz necessário se perdoar pelos erros do passado, mas perdoar o outro, libertar o outro, para que possamos de fato manifestar amor a essas pessoas, antes de manifestar amor, necessitamos limpar o nosso coração, página 99, perdão, né, fico me emocionando, Natal, mas é que Natal para mim é todo dia, então de vez em quando eu choro, me emociono, porque a vida é tão simples, só precisamos permitir com que Deus se manifeste, com que o nosso Cristo interior se manifeste, para conosco, para com aqueles que nos cercam, e a felicidade, a saúde, a prosperidade vai ser algo natural em nossa vida, mas às vezes sem perceber, somos envolvidos por pensamentos e sentimentos não condizentes com o que somos e passamos a guardar o nosso Cristo interior dentro de um quarto, de um ambiente cerrado, fechado, a proposição é, se é para amar, ame hoje, se é para perdoar, perdoe hoje, se é para agradecer, agradeça, hoje. Nós vamos ler daqui a alguns minutos, página 99, o que o professor Massaharo Tandiguti tem para nós aqui na página 99, mas nesse momento, os serões, nós estaremos aqui, é, dois vídeos, convidando os senhores para terem conhecimento de informações tão importantes que podem ajudar também com que a nossa vida melhore cada vez mais. Nesse momento, temos duas divulgações para os senhores. Muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil neste e em outros mundos. Vibrações de amor que chamamos de oração são os remédios são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. e na Seichon Noye temos um local especial para essa cura. Quero entender mais sobre este sublime e tão grandioso assunto. No livro Santuário Rosso Templo da Cura Divina A Sagrada Doutrina da Seichon Noye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80 Oração Amor e Luz Na Seichon Noye a alma permanece iluminada no Santuário Rosso o Templo da Cura Divina. Muito obrigado. A todos muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês neste momento Palavras de Luz 2021 Preceitos Diários Esses preceitos diários lidos todos os dias nas suas casas nas suas residências nos seus estabelecimentos comerciais tem a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante alegre feliz cheio de vida cheio de vivacidade com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus nas palavras do dia 2 diz o homem está ligado em unicidade a grande vida do universo eu sou um com Deus Deus permeia o universo eu sou um com a força que permeia o universo essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo essa força poderosa é sabedoria infinita ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis portanto adquiram e mantenham nas suas casas nas suas residências no seu trabalho palavras de luz 2021 procure nas nossas regionais nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado vamos dar continuidade ao nosso estudo a nossa palestra e vamos continuar nos emocionando junto com todos os senhores nesta noite maravilhosa mais uma vez que abençoado seja o seu Natal palavras do professor Massahara Taniguchi está na verdade da vida número 7 porém consta aqui no cigarreto página 99 o que é possível realizar agora poderá se tornar impossível noutra hora agora é o melhor momento agarre a oportunidade do agora estamos falando de perdoar amar agradecer a pergunta para cada um de nós é como eu posso fazer com que os meus familiares sejam mais felizes o que eu posso fazer para que a felicidade seja uma constante na vida dos meus familiares o que eu posso fazer para que a felicidade e a prosperidade seja algo natural na minha vida ter a resposta para essas perguntas significa partir para a ação de executar queridos amigos não é porque hoje é noite de natal mas se tem que perdoar perdoe hoje se tem que amar ame hoje se tem que agradecer agradeça hoje amanhã pode ser tarde demais o texto diz o que é possível realizar agora poderá se tornar impossível noutra hora não precisamos aguardar a morte chegar para que possamos nos sentir culpados eu poderia ter amado mais eu poderia ter agradecido mais eu poderia ter manifestado mais o amor enquanto ele ou ela estava presente fisicamente em minha vida precisamos entender e às vezes nos equivocamos para receber amor estamos de braços abertos porém para receber amor precisamos abrir o nosso coração por isso que às vezes o perdão ele é tão importante é se precisar libertar o outro libertar para que possamos ter a capacidade de manifestar página 104 está escrito assim está escrito assim lembre-se se é para amar precisamos amar agora então você que tem seu pai sua mãe não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje amanhã pode ser tarde demais como bem diz a letra da música de Vendré vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer a hora é agora a hora é agora e aí eu adoro isso provavelmente o amigo a amiga que está participando dessa atividade nessa noite tão especial provavelmente você está em casa alguns no trabalho provavelmente grandes chances de você não estar só ou pode estar com esposo esposa filhos pai mãe alguns dos seus familiares deixa eu fazer um pedido deixa eu fazer um pedido levanta agora levanta vá até junto do seu pai da sua mãe seu esposo sua esposa seus filhos dê um abraço e fale baixinho obrigado por fazer parte da minha vida eu te amo relaxa o proletor Fernando não vai ficar chateado se você sair agora rapidamente para fazer para manifestar esse ato tão maravilhoso vá siga para você que tem parênteses em casa agora siga que eu vou falar com quem está sozinho em casa agora se você não está só nesse momento não deve continuar na frente da televisão do computador ou do celular eu estou eu estou te pedindo para que você se levante e vá até os seus familiares e dê um belo abraço e diga bem baixinho no ouvido obrigado por fazer parte da minha vida eu te amo não importa o que está acontecendo não importa se o seu coração está distante de um ou de outro nesse momento permita com que o seu Cristo interior se manifeste vá agora por favor fazer o que eu estou te pedindo e para você que está em casa agora se você permaneceu mesmo não estando sozinho levante-se para você que está em casa só que tal pegar o seu celular agora talvez não seja possível fazer todas as desligações nesse momento mas escolha um todos são importantes mas escolha um dos seus familiares já pega o celular pega faça uma chamada faça uma chamada por favor em vídeo e quando ele atender deixa o seu coração falar deixa o seu coração falar eu te amo obrigado eu fazer parte da minha vida que bom que eu faço parte da sua vida obrigado pela oportunidade que Deus me deu de conviver com você uma chamada quando eu terminar a palestra não tem problema faça todas as demais mas nesse momento provavelmente quem saiu para abraçar os familiares que não está com muitos familiares em casa já está voltando eu não vou ficar aqui sozinho fica tranquilo pega o seu celular chamada em vídeo tá não é mensagem escrita é você falando e a pessoa vendo a sua imagem vai ama se é para amar ame hoje se é para agradecer agradeça hoje se é para perdoar perdoe hoje hoje é dia de renascimento nosso Cristo interior abandonamos o conceito carnal e passamos a ter a certeza do conceito espiritual eu sou a própria vida de Deus página 105 professor Massahara teniguti lembre-se de que você é o único responsável pela sua felicidade então espalhe amor por onde você passar e a felicidade se fará presente em sua vida quando eu peço para você olhar para os seus familiares para abraçar para dizer o quanto eles são importantes tudo bem eu sei que você está chegando agora porque estava abraçando os quatro cinco familiares está tudo certo está tudo certo o Fernando já fica feliz e de você ter colocado em prática para você que está finalizando a chamada tudo tranquilo que bom parece parece que eles ficaram muito felizes por receber a sua demonstração de amor isso eu não tenho dúvidas se você levantou seja pai mãe esposa esposa filhos neto cachorro se você foi lá e disse com as suas palavras obrigado por fazer parte da minha vida eu sei que eles ficaram muito felizes nesse dia de Natal mas eu sei que você ficou muito mais feliz de poder permitir que esse amor de Deus pudesse se manifestar em seus atos pensamentos e palavras para algumas pessoas são muito fáceis porque estão acostumadas mas eu sei que para algumas pessoas que o coração estava fechado não foi tão fácil assim mas o bom o ótimo é que a sensação de poder dizer para o outro quanto ele é importante ela é impactante para cada um de nós dizer para o outro que eu te amo ela é impactante para cada um de nós e nós passamos a perceber que o importante não é receber o importante é dar o importante é ofertar por isso o professor Massahara Taniguchi diz ame hoje agradeça hoje abençoe hoje se necessário perdoe hoje mas o hoje eterno que o Natal seja hoje que o Natal seja amanhã e que o Natal seja todos os dias da nossa vida não sei se os senhores já pararam para pensar nós podemos encontrar uma pessoa durante a nossa existência nesse mundo em uma encarnação e conviver com essa pessoa durante cinco minutos e essa pessoa desaparecer da nossa vida para que isso aconteça existe um vínculo mental um vínculo espiritual para que eu pudesse encontrar essa pessoa imagina os nossos familiares que nós vamos conviver durante toda uma existência toda uma existência já parou a pensar o vínculo espiritual que nos une e que bom que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos novamente para que possamos apenas amar para que possamos apenas agradecer talvez você pense é mas tem fulano de tal que que bela oportunidade para que possamos perdoar setenta vezes sete e amar infinitamente para que essa vibração desapareça e nós possamos perceber Cristo se manifestando em nossa vida de maneira natural queridos amigos foi um prazer foi um prazer no dia de natal estar dentro da sua casa dentro do seu lar entrar um pouco no seu coração com as palavras do professor Massaharu Taniguchi para que todos nós possamos perceber a existência do nosso Cristo interior e que esse Cristo interior se manifeste de forma natural nos meus atos pensamentos e palavras nos nossos atos pensamentos e palavras mais uma vez que abençoado seja o seu Natal vamos sinalizar uma oração bem pertinente ao momento do professor Massaharu Taniguchi que consta no livro A Verdade em Orações volume 1 página 59 por favor assumam posição de oração oração para o renascimento agora estou vivendo um novo dia tudo que pertence ao passado que é mal que é indesejável que é feio que é sombrio que é pessimista já se foi todo o passado já desapareceu e eu estou renascendo agora recebendo de Deus os pensamentos bons desejáveis belos alegres e positivos todos esses bons pensamentos semeados em meio subconsciente estão pouco a pouco germinando crescendo e finalmente no momento adequado manifestar-se a manifestação em forma concreta com certeza no mundo da imagem verdadeira criado por Deus não existe nada que não seja bom e está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico a não ser que nós homens impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos eu renasci agora eu renasci neste momento eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira rompi todas as amarras que me prendiam na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes de Deus que Deus colocou no meu interior eu renasci agora sou filho de Deus eu renasci agora sou filho de Deus eu renasci e agora sou filho de Deus desfazer posição de oração queridos amigos eu gosto de pedir tá eu sei que você abraçou seus familiares demonstrou seu amor porém a quantidade de familiares que temos é muito grande e muitos não puderam esse ano face a situação de pandemia se deslocar para evitarmos aglomerações com a proposta de proteger todas as pessoas que tal agora você pegar o seu celular e aí o meu pedido para ti é nos próximos 30 minutos não faça nada que não seja esta tarefa chame um familiar chame outro chame mais outro chame mais outro até aquele mais distante que tem tempo que você não tem contato que tal fazer uma chamada apenas então somente para dizer feliz natal obrigado por fazer parte da minha vida eu te amo obrigado 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 30 minutos tarefa chama e se você pensar ontem encontrei alguns deles não importa se encontrou ontem provavelmente você não falou ou não fez essa declaração o que vale hoje é apenas amar apenas amar apenas amar que Deus abençoe a todos muito obrigado tchau